E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra ensinar a vocês a como fazer... Eu tô aqui no terceiro episódio, né, do Invenções de Redstone E hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer uma máquina É... de... é... uma fábrica de pão Ó, você vai colocar uma areia, duas areias, três areias E vai cair um pão dali, ó Vai cair um pão dali de cima Pão... cai, pum! Pera aí, deu algum erro Pronto, pera aí, lá vai Pronto, agora vai Caiu o pão Pronto E... é assim, então agora eu vou ensinar É o seguinte Aqui tá o circuito de Redstone, ok? Lá vamos Você vai precisar no seu inventário De qualquer lã, eu vou usar uma lã verde e lã branca Vou usar... você vai precisar de Redstone Repetidor de Redstone É... ejetor Pistão Tocha de Redstone Beleza Você vai fazer o seguinte Ó, vai fazer um, dois, três Um, dois, um, dois Então pôr aqui Veio, colocou um aqui, pulou um, colocou aqui Aqui, aqui Um, dois, aqui Vai grudar aqui, grudar aqui Fez isso Então Fecha aqui Deixa eu colocar aqui de dia Lembrando, eu tô no segundo episódio Deixa eu colocar uma... Isso vai precisar de tocha também aqui no seu inventário Vou colocar uma tocha aqui assim pra iluminar Se vocês conseguirem enxergar Aí beleza Aqui já tá... é feita essa parte Tampa os dois buracos que vai ficar aqui na lateral, ó Beleza? Aí você vem aqui, ó Vai quebrar um, dois, três Um Um, dois E um, dois Ó Quebrou um, quebrou dois Quebrou três E aqui Aqui vai tá o buraco O buraco que vai cair a areia Aqui você vai quebrar dois pra cá, ó Um, dois Um, dois Vai quebrar esses dois Beleza? Vai vir Vai colocar a lã branca Vai colocar a tocha de redstone aqui Vai colocar um repeater ali Pera aí Não, não, não Coloca o repeater ainda não Vai colocar aqui, ó Vai subir E vai colocar ali Pronto, repeater aqui Agora Você vai quebrar aqui Vai colocar um repeater aqui E outro ali E vai colocar no máximo Veio aqui Colocou uma tocha de redstone Colocou um bloco em cima da tocha de redstone E colocou a tocha Vem aqui Você vai colocar o injetor Camira pra lá Sobe um redstone pra cá Aqui E coloca aqui Agora nós vamos fazer a parte Essa parte que já tá pronta Agora nós vamos fazer a parte Que vai cair Você vai cavar um É... Você vai cavar a partir desse branco aqui Você vai cavar mais dois Pera aí que dá um leg aqui Caramba Beleza Pode quebrar aqui 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 Pronto, assim Quebrou assim Agora aqui Você vai colocar um pistão Sem ser grudento Vai fazer dois pra cá Não Não tem que fazer dois pra cá não Vem aqui Quebra aqui Coloca assim Coloca uma Uma tocha aqui Não Vem aqui Coloca o pistão aqui Caramba Pistão Você vai quebrar Aqui Deixa eu pegar a areia aqui Porque eu fiz merda Desculpa Deixa eu tampar Aí agora você vai quebrar Aqui Fez isso Você vai ligar aqui E vai trocar aqui por Por Negó Por Lover Agora você vai Vim Você vai pegar Vai quebrar isso Vai vir Pera aí Aqui você vai colocar aqui Não Pera aí Quebra mais uma Pra cá Assim Aqui Aqui Quebra mais uma Pra lá Quebra ali E aqui você vai colocar Uma tocha de redstone Aí você vem E vai puxar o fio de redstone Por aqui Um Dois Aqui no VZ Só aqui E pronto Agora você vai vir aqui No ejetor E vai colocar Tudo Os pães Todos os pães Vou colocar aqui Beleza Estão todos os pães Agora você vai pegar A areia Cadê a areia Não Você vai vir aqui agora Você vai pegar A lã branca E a lã verde Vai vir aqui Vai colocar uma lã branca Aqui Um Dois Três Um Dois Três Fechou aqui Veio aqui Colocou aqui Assim Tampou aquela E pronto Lá você vai colocar Pera aí Pronto Uma Duas Três Espera E o pão Pera aí Que bugou E o pão Deve ter ficado Aqui em cima Aqui ó O pão ficou aqui em cima Vamos tentar de novo Pronto Agora vamos ver Caramba Vamos resolver Resolv Resolv Vai Aqui ó Saiu o pão aqui Beleza Aí o pão vai sair Vamos testar de novo Colocou três areias O que que tá bugando Vamos fazer isso Pronto Um Não Caramba Um Dois Três Não Não tá dando certo Pera aí Tá dando algum erro Fazendo alguma coisa de errado Não Caramba Que isso É É pra funcionar Mas se isso não funcionar assim É só você fazer isso Faz isso Veio Colocou aqui E ele vai tacar o pão pra você Beleza É isso aí É Muito obrigado por assistir Se inscreva no meu canal Curta o vídeo Clique em gostei Não gostei É Dê a sua opinião É claro Eu quero a opinião de todos E é isso aí Gente Muito obrigado por assistir Compartilha o vídeo E É Agora É o tchau Do Gabriel Leonardo Da Svf Tchau É Se inscreva Clique em gostei E coloca Dá gostei Por favor Que é esse stroll Que fica dando Não gostei Do vídeo Fica É Colocando É Pera aí Que eu esqueci O que eu ia falar Colocando É Comentário Que É Falando que O vídeo Tá um lixo O áudio Tá um lixo Então Muito obrigado Se vocês me ajudarem Nisso E Tchau Tchau Fui Tchau